Minha trajetória é marcada por conquistas Minha arma foi a fé Minha esperança é regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não vou te imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E branquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não vou te imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E branquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no possível Tu és o Deus que me vê no Senhor Tu és o Deus, o oculto Tu és o Deus, tu és o Deus, o sacramento Tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Tu és o Deus que me vê, o oculto Tu és o Deus que me vê, o sacramento Tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Eu não estou só, eu não estou só Eu não estou só, eu não estou só